O primeiro cio da gata, que geralmente ocorre entre 8 a 10 meses de idade, é um período desafiador para muitos donos de animais de estimação. Durante essa fase, a gata no cio passa por várias mudanças em seu comportamento, peso, condição física e até mesmo sua alimentação. É importante compreender como lidar com esse momento delicado e oferecer o melhor cuidado possível para seu ferido de estimação. Seja bem-vindo, você está no canal da Pet e Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo vamos falar justamente sobre como acalmar uma gatinha no cio. Um dos sinais mais evidentes da gata no cio é o sangramento que ocorre no início do ciclo. No entanto, a aceitação do macho só acontece após essa fase de sangramento. Durante o cio, a gata apresenta um minhado mais forte e persistente, esfrega-se em tudo que encontra, seu andar fica mais rebolante e ela tende a ficar mais próxima dos homens da casa. Para ajudar a aliviar o desconforto do cio e garantir um bem-estar no seu animal de estimação, existem algumas medidas que você pode adotar. Primeiramente, certifique-se de fechar as portas e as janelas, para evitar que a gata saia de casa, pois ela estará mais propensa a escapar em busca de um parceiro. Dedique mais atenção à sua gata interagindo com ela e proporcionando momentos de carinho. A escovação dos pelos pode ser uma atividade relaxante também, ajuda a distraí-la durante esse período. Brincar com ela também é importante para manter ela entretida e aliviar a tensão do cio, que não é pouca. Além disso, você pode considerar o uso de um disfusor de feromônio, que pode ajudar a acalmar a sua gata no cio. No entanto, é importante salientar que não existem remédios específicos para acalmar uma gatinha no cio. Evite administrar qualquer medicamento sem a orientação de um médico veterinário, pois isso pode ser muito prejudicial para ela. Muito se fala sobre aquelas medicações anti-cio. Não é bom utilizar ela sem uma recomendação, até porque você pode gerar vários problemas no seu animal, dentre eles, neoplasias mamárias, piometra, entre outros, inúmeros problemas ainda mais graves. Quando se trata de castração, muitos se perguntam se é possível castrar uma gatinha no cio. Embora seja preferencial realizar a castração antes do primeiro cio, em alguns casos é possível castrar a gata durante o cio. Mas isso deve ser discutido com o veterinário, uma vez que a cirurgia pode ser mais complexa nesse momento, por haver maior quantidade de sangramento. Em relação a outros remédios caseiros para acalmar a gata, é importante destacar que também não existe nenhum com uma solução comprovada. Em resumo, compreender o comportamento da gata no cio é fundamental para proporcionar os cuidados adequados. A castração é a medida contraceptiva mais eficaz, mas deve ser sempre discutida com o seu médico veterinário. Certo? Esse foi o vídeo da Pet Afeto hoje, eu espero que você tenha gostado. Espero ter te ajudado. Deixe aqui nos comentários o que está acontecendo com a sua gatinha, se ela já cruzou, quantos meses ela tem, como que está esse sangramento. Detalhe bem para mim, porque eu vou ajudar você. Eu sempre respondo todos os comentários aqui da Pet Afeto. Membros do canal têm mais prioridade nas respostas, mas de qualquer forma, eu sempre respondo todos. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! Tchau!